Entre as muitas siglas usadas no mercado financeiro, pode ser que você já tenha ouvido falar em CRA e CRI. CRA e CRI são Certificados de Recebíveis, um tipo de investimento financeiro que nem todo mundo conhece bem. Nesse Dindim por Dindim, a gente vai falar sobre como eles funcionam, como podem te remunerar, quais os riscos envolvidos e quem pode medir. Eu sou a Mariana e hoje a gente vai falar sobre tudo isso de um jeito bem explicadinho, ou melhor, Dindim por Dindim. O nome completo do CRA é Certificado de Recebíveis do Agronegócio e do CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Por aí, já dá para ver que investir em CRA é direcionar o dinheiro para títulos ligados ao agronegócio e em CRI ao setor imobiliário. Até aqui tudo bem, mas o que são recebíveis e como e quem emite os certificados? Fica um exemplo para entender melhor. Vamos imaginar que uma indústria de máquinas agrícolas vendeu tratores para um grupo de produtores de arroz. Eles vão ser usados para o cultivo e colheita da safra. A venda dos tratores foi feita de forma parcelada, ou seja, a indústria ficou com uma série de parcelas a receber dos compradores ao longo do tempo. Em um segundo momento, essa indústria precisou produzir mais tratores, mas ela ainda não tinha dinheiro em caixa para isso. Para levantar essa grana, ela resolveu vender os direitos sobre as parcelas que tinha a receber dos produtores de arroz. Essas parcelas a receber são chamadas de recebíveis e elas foram vendidas para uma empresa não financeira, chamada securitizadora. Em outras palavras, o que a securitizadora faz é transformar essas parcelas em certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, que dessa forma podem ser vendidos para os investidores. A mesma coisa vale para os CRAs, nesse caso, os recebíveis seriam créditos ligados ao setor imobiliário, como financiamentos residenciais, comerciais e para construções, ou contratos de aluguéis de longo prazo. CRAs e Cris podem ter a remuneração pós-fixada, com base nas taxas DI e Selic, pré-fixada, ou seja, com uma taxa conhecida de antemão, ou híbrida, com parte da remuneração pré-fixada e outra pós-fixada, muitas vezes indexada à inflação, medida pelo IPCA. Se você quiser entender como cada forma de remuneração impacta o preço de um ativo, a gente vai deixar aqui duas indicações da série Ambima Explica. E essa não é qualquer indicação, já que é bem importante entender isso antes de investir em CRAs e CRAs ou em qualquer outro instrumento de renda fixa. Sobre tributação, para investidores pessoas físicas, CRAs e CRAs são isentos do imposto de renda. Quanto ao FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, ele não cobre esses dois tipos de papel, já que são emitidos pelas securitizadoras, e não por instituições financeiras. Os CRAs e Cris, por serem títulos de crédito privado com prazos mais longos, têm a possibilidade de uma rentabilidade maior. Principalmente quando a gente os compara com outros investimentos da renda fixa mais conhecidos, como a poupança, os CDBs ou os títulos de emissão do governo. Só que, como o emissor é privado e eles não contam com a garantia do FGC, o risco de crédito pode ser mais alto. O que torna muito importante analisar a qualidade de crédito de cada título antes de investir. Outro ponto importante é que, além de serem emitidos para médio e longo prazo, Cris e CRAs são considerados produtos de baixa liquidez. Por isso, se você precisar vender o título antes do vencimento, pode ser que não consiga fazer isso rápido nem pelo melhor preço. Aliás, vale lembrar que, para receber a remuneração combinada com o investiu, vai ser preciso esperar até o vencimento do título. Principalmente se os juros tiverem um componente pré-fixado. Para entender isso, dou a mesma indicação de vídeos que a gente falou lá atrás. Pronto, agora você já sabe o que são CRAs e Cris e já pode avaliar melhor esse tipo de investimento. Para investir, é necessário ter conta em uma instituição financeira e acesso à sua plataforma. Mas, se você pretende entrar nesse universo, não se esquece das reflexões básicas para fazer qualquer tipo de investimento. Ver se ele é adequado ao seu perfil de risco, seus objetivos e seu horizonte de investimento. É isso aí, pessoal! Para mais conteúdo como esse, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no blog Como Investir. Bons investimentos! 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 Tchau.